E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Tempo instável, frente fria, a maior delas do ano, chega a São Paulo e traz resfriamento. Hoje, ainda de forma lenta, gradativa, a partir da noite, leve um agasalho, porque a partir da noite vai esfriar. E agora, ventos úmidos e frios virão para acompanhar a queda da temperatura, que será maior nos próximos dois dias. O tempo vai limpando no sul, vai carregando no sudeste, chuva a qualquer momento no litoral, capital e interior. E vindo também a tempestade à tarde em alguns pontos do estado, de forma rápida, com ventos fortes. Depois tudo passa, começa a melhorar gradativamente a partir de amanhã, primeiro no interior, depois no litoral. E vem frio por aí, hein? Prepare agasalhos, é o primeiro frio do ano para tanto. Um abraço a todos. O homem do tempo.